Segundo o gerente do Sereste, no primeiro semestre deste ano, dados estatísticos apontaram uma situação preocupante. O segmento com maior índice de acidentes de trabalho em Jundiaí é o comércio varejista. É uma categoria que, na realidade, via de regra, quase ninguém se preocupa por ter um risco relativamente baixo, um risco relativamente pequeno, então nem sempre os profissionais se preocupam com essa área. Na operação especial, o Sereste visitou empresas no centro e em quatro bairros da cidade, incluindo a Ponte São João. O trabalho foi realizado não só para fiscalizar, mas também para orientar empregados e empregadores. Nesta loja, que comercializa produtos de informática e oferece assistência técnica, o empresário contou com o auxílio do Sereste para saber melhor das obrigações que ele tem como empregador. 40 dias depois da visita do órgão, todas as adequações já foram feitas. A gente descobriu que o funcionário que trabalhava internamente na empresa e externamente teriam que ter certificações e treinamentos diferenciados a respeito de altura e equipamentos que eles estão utilizando na rua. Algumas empresas multinacionais só trabalham com assistências que cuidam e que têm esse acompanhamento dos funcionários através dos certificados de segurança do trabalho. Principalmente nos serviços externos, os funcionários se sentem mais seguros com os devidos equipamentos de proteção individual, os EPIs. Depois dos cursos, a gente sabe exatamente como posicionar a escada, como utilizar o cinto de segurança para não comprometer nem o serviço e nem a saúde e a segurança de nossos funcionários. Com o objetivo de reduzir o número de acidentes de trabalho no comércio, o Sereste continua de olho, sempre com a missão de cuidar da saúde do trabalhador. E no comércio, nós visitamos mais de 1.200 estabelecimentos comerciais, onde mais da metade, muito mais do que a metade, praticamente 80%, 85%, estava irregular. Nós orientamos, essa parte que estava irregular, hoje já é considerada regular, já estão controlando a saúde do trabalhador. E desse total de 1.200 lojas fiscalizadas, 7 acabaram pagando multa de 201 reais.